Bom dia, boa segunda-feira, né? Tô aqui com meu cafezinho. De novo, vou compartilhar. Aqui eu tenho banana, aveia e algute natural. E também vou comer um pão integral, né? E o meu cafezinho. Esse vai ser meu café de segunda-feira de hoje, nessa semana, né? Aí dia sete, agora faz um mês. Vamos ver, né? Perdi alguma coisa ou não? Perdi não, né? Eliminei. Mas nada, o almoço volta aqui. Bom, chegou a hora boa, né? Já arrumei meu pratinho aqui. Alface, arroz, tutu, feijão, né? E peixe. Hoje eu vou comer dois pedaços de peixe ao molho. Aí esse vai ser meu almoço de hoje. Segunda-feira. Bora almoçar, né? Ficou bom o meu prato. Bom, já é três horas aqui, né? Eu vou tomar meu cafezinho da tarde. Um café aqui. E esse café meu tá forte hoje. Nossa, marcando. E esses aqui é uns pãozinhos. Esses aqui são integral. É só que estava essa cor que eu pus ali na assadeira. Aí eu vou tomar café com isso aqui, ó. Três pequenininhos. Esse é o café da tarde, gente. Bom, já seis horas eu vou comer banana. Só piquei ela aqui, acho que eu não vou pôr nem iogurte, nem aveia, não. Nem aveia, não. Nem granola, não. Eu vou comer ela só assim. Tava ali na geladeira, tá geladinha. Ah, eu também comi dor. Comi três pãozinhos, né? Aquela hora. Três negócios na hora da merenda. Não tô com muita fome, não. Vou comer só essa banana mesmo. Tá geladinha. Tá uma delícia. Adorinho. Vai ser só isso aqui pra ser minha janta de hoje. Tomar bastante água. E é só isso mesmo. Bora. Bom dia, né? Tô aqui pra compartilhar mais um pouquinho. Hoje eu vou comer um misto quente. Aqui dentro tem mussarela. Só um pedacinho que eu coloquei, né? Isso, um bem pequenininho. Que o pão é bem pequeno aí. Aqui, ó. E vou tomar café. Aí eu vou compartilhar aqui, né? Minha educação alimentar mais um dia. Aí vai ficar faltando de terça-feira. Terça-feira eu não gravei porque tô apertada aqui, mexendo com a mudança aí. Tá complicado pra mim gravar. Mas eu não saí da rotina não. Normal. Aí eu vou tomar café, né? E hoje é quarta-feira. Meu café da manhã de quarta-feira. Esse pãozinho aqui. Fui ali na assadeira e é normal. Depois na hora do almoço eu volto aqui. Eu não correria. Bom dia, né? Bom dia. Já é na hora do almoço, né? Bom dia. É onde eu tô com a cabeça. Eu vou almoçar aqui agora feijão, arroz, né? Salada de alface e peixe. Moe de peixe. Esse vai ser meu almocinho de quarta-feira. Tô aqui atarefada. A cabeça tá bugando. Bom dia. Três horas por aqui. Hoje eu vou tomar esse limonete aqui. Natural, né? Não tem açúcar, nem nada. Vou tomar. Tem muito tempo que eu tava querendo comprar pra mim tomar. E hoje eu comprei e vou tomar. Vou comer nada não. Vou tomar só ele mesmo. Três horas. Porque há muito tempo que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Nem coca, zero, nem nada. Há muito tempo mesmo. Já fazia dois anos que eu não bebo mais. Não me sentia bem. Tava me fazendo mal. Aí eu procurei não tomar mais. Aí eu gosto de tomar esse aqui. Aí hoje eu comprei. Vou pôr no copo ali e vou pôr gelo. Aí eu tô mostrando aqui pra vocês. compartilhando aqui, né? Já três horas. Só não vou comer fruta porque tô afim de beber isso aqui hoje. Aí depois eu volto aqui com a minha janta. Se eu for jantar, né? Que eu acho que também vou beber líquido também, alguma coisa assim. Hoje eu quero ficar só nisso aqui mesmo. Bora lá, né? Arrumar no copo hoje. Bom, já é mais de seis horas por aqui. Eu vou tomar leite. Tomar leite aqui, né? Que dá. Tomar esse leitinho aqui e eu vou dormir. Tá quase nada de dormir mesmo. Deitar e eu vou dormir. Essa é a minha janta de hoje. Boa noite. Bom dia, né? Hoje é quinta-feira, sete de setembro. Vou tomar café. Cafézinho aqui. E vou comer uma torradinha que eu fiz pra mim aqui na IFAI. Ficou muito bom. Esse vai ser meu cafezinho de sete de setembro. Como que vai ser o sete de setembro de vocês? Aí o desfile. Aí passear e eu vou ficar em casa mesmo. Tomar aqui meu cafezinho. Outra coisa. Tô precisando de pesar, né? Porque eu já... Eu já tô perto de fazer um mês. Acho que vou fazer um mês agora. Aí eu vou lá pesar pra mim, acredito. Mas eu tenho que ir na parte da manhã. Porque eu não tenho... Não é que perto de casa não tem farmácia com balança. Aí eu vou tomar meu cafezinho aqui. Na do almoço eu volto aqui. Eu não sei, né? Tem que ver, né? Se perdeu alguma coisa. Nem que seja um quilo, dois, né? Perdeu não, né? Eliminou. Aí a gente dá uma olhada, né? Pra ver. Ó. Hum. Então, mais tarde eu volto aqui. Bom, chegou a hora boa, né? A hora do almoço. Se eu for almoçar, aí eu vou comer um pouquinho, né? De cada coisa. Hoje eu tô comendo um pouquinho de carne. Três pedaços de linguiça, né? E um pouquinho de macarrão. Tenho minha salada. Hoje é 7 de setembro. Vou comer um pouco de macarrão. Tem um mês que eu não como macarrão. Então, hoje eu vou comer um pouquinho. Tudo não de exagerar, mas também não passar vontade. E esse é meu almoço de hoje. Três horas e eu vou comer uma poçãozinha de manga. Vou comer essa manguinha aqui, ó. Ouviu virar na vazia ao contrário. Com essa manguinha aqui. E esse pedaço de manga aqui. E esse vai ser no lanchinho da tarde. De quinta-feira. Bom, já é seis horas por aqui, né? Já tá de noite. Aí eu vou comer esse... É uma massinha de pastel. É caseira, mas aí eu fiz na estraia. Ó. Aí tá... Ficou seco. Aí eu vou comer ele hoje. Já comi macarrão. Já comi isso aqui agora na janta. E tá tudo bem, né? Só ele. Não é feito na gordura. Tá bom. Então essa é minha jantinha de quinta-feira, né? 7 de setembro. Já comi macarrão. E agora é isso aqui pra encerrar.